A abertura oficial da Toca do Coelho foi ainda na sexta-feira à noite, com a presença de lideranças políticas e religiosas, entre elas o prefeito Cantu, vice-ângela Padlão e Frei Neuri. Desde que a casa oficial ao lado da igreja queimou, a Casa do Artesão na Praça Santos Dumont passou a ser casa temática de eventos como a Páscoa. O local fica aberto à visitação das 3 às 6 horas da tarde e das 7 às 10 horas da noite. Já no sábado à noite foi realizada a cerimônia de abertura da programação na Praça Presidente Vargas, onde está a roda gigante alugada pela Prefeitura para este período. As lideranças fizeram uso da palavra e acompanharam as apresentações, entre elas do Grupo de Ginástica Rítmica, projeto social da Prefeitura e Instituto Teófilo Petrikowski. Sem olhar do lado A programação da Páscoa na Praça, com roda gigante e tobogã, vai das 11 horas da manhã às 11 horas da noite, durante 30 dias. Também neste período haverá shows. Música